Todos os anos, milhares de pessoas morrem, perdem suas famílias e seus bens. Na Corrente da Jornada Feliz, nós vamos orar para que neste ano, Deus proteja você, sua família e seus bens. A Corrente da Jornada Feliz tem três propósitos. Proteção pessoal, proteção da família, proteção dos seus bens. Morte, destruição, doenças, miséria e prejuízos. Assim tem sido a jornada de milhares de pessoas todos os anos. Quando Deus libertou o seu povo da escravidão da Babilônia, o sacerdote Esdras iria liderá-los em uma jornada, da Babilônia até Jerusalém. Eram mil e quinhentos quilômetros pelo deserto. Era uma jornada muito perigosa. Então, Esdras, às margens do rio Ava, pediu a Deus três coisas. Nesta Corrente da Jornada Feliz, nós vamos orar para que Deus proteja neste ano, você, sua família e os seus bens de todo o mal. Assim como Deus protegeu o seu povo na jornada da Babilônia até Jerusalém, Ele também vai proteger você, sua família e seus bens neste ano. Na Corrente da Jornada Feliz, meu lar, meu céu. Nós vamos orar para Deus trazer o céu para dentro da sua casa. A sua casa será transformada em um pedaço do céu. A sua casa será transformada em um pedaço do céu. Eram mil e quinhentos para trás. A sua casa será transformada em um pedaço do céu. Eram mil e quinhentos para trás. Eram mil e quinhentos para trás. A CIDADE NO BRASIL